Olá, o Liberal começa hoje uma série de entrevistas com grandes nomes do comércio e da indústria do Pará. Nosso primeiro convidado é o diretor do Grupo Líder, doutor Oscar Rodrigues. Uma boa tarde para você, sejam bem-vindos à equipe aí. O Grupo Líder ficou em 12º lugar entre as 20 melhores empresas supermercadistas do país. O que o senhor acha que isso representa para a nossa economia aqui no Pará? É bom, mas a gente quer crescer mais. O Pará, no setor de varejos e supermercados, ele representa 2% do faturamento total do Brasil. E o Líder representa 0,4%. Isso quer dizer que nós temos quase que 25% do total do faturamento de supermercados é do Líder. Mas veja que supermercados é apenas uma das partes que nós temos. Eu costumo dizer que a gente trabalha com um magazin, o nosso magazin, que é o magazin, é o magazin mais completo que hoje nós temos em Belém. E mais simpático, de maior preferência. A Farma Líder, que não é esse grupo enorme de farmácia, mas que com certeza é a farmácia que mais barato vende, que tem melhor atendimento, que tem melhor qualidade e que tem estacionamento coberto para todos. e outras atividades, e também temos supermercado. A gente não quer ser maior, porque sempre tem alguém maior do que a gente. Nós queremos fazer o melhor. Então eu me senti, respondendo a sua pergunta objetivamente, Elisa, é claro que a gente fica feliz. E eu fiquei, nós ficamos do grupo Líder, a nossa família fica muito feliz. O nosso objetivo é passar para entre os 10. Nós vamos passar e estamos focando exatamente naquilo que a gente quer fazer, trabalhando principalmente com qualidade. Também queria que o senhor fizesse uma avaliação do setor do varejo aqui no nosso estado. Olha, deixa eu dizer para você, que me perdoem os concorrentes, principalmente os concorrentes que vêm de fora. Eu costumo dizer que o consumidor paraense, ele como dizia aquela antiga propaganda de um banco, ele é muito mimado. E o prazer do Líder é mimar seus consumidores, seus clientes. O consumidor do Líder, ao contrário do que alguns que chegam de primeira vez aqui, ele quer produto de qualidade, em primeiro lugar. Ele quer preço competitivo, ele quer um atendimento de qualidade e quer ser bem tratado. Esse aqui é o Farpa. Então, eu acho que o comércio em Belém é muito forte, muito forte mesmo. Às vezes, eu fico até triste quando nós comparam com outros, que me perdoem, com outros nossos colegas aqui da Amazônia. O Pará, sabe? O Pará é o estado mais rico da federação desse Brasil. Não tem nada igual a nenhum estado. Tem a riqueza que nós temos. E o Líder foca nesse estado, porque não adianta, e nem devo por enquanto, nós pensamos, a nossa família, que o nosso foco está do Pará. Estamos tentando chegar, e vamos chegar, nas principais cidades do interior. Hoje o Líder tem, e está construindo também, em Castanhal. Castanhal agora já é a segunda loja, uma cidade, loja no centro de Castanhal, uma magnífica loja, que nós vamos construir lá, dentro de um ano e pouco ela está pronta. Temos o Marabá, que é uma das mais belas lojas que esse estado tem, que está em Marabá. Temos Salinas, que também foi um presente para aquela região, e para todos os veranistas que vão daqui, porque não vamos pensar em supermercado, tá? Quando eu falo tem um Líder, tem uma loja, tem, por exemplo, como Salinas. Nós temos supermercado completo, uma loja moderníssima, com escada volante, que é a primeira que tem em Salinas. Salinas, com um magazinho completo, com uma farmácia completa, com uma ótica completa, com material de construção completo, a gente chama de home center, mas é o material de construção, que nós temos da areia ao barro, a fechadura, completo. Salinas, temos construindo, começamos construindo em Paragominas, temos construindo em Abaitituba, temos Capanema, e esse é o nosso objetivo, alcançar os principais polos de economia de mais desenvolvimento no estado do Pará. A gente faz isso porque nós gostamos de fazer isso. É a nossa paixão, é o que a gente gosta de fazer. E o Grupo Líder é responsável por quantas pessoas contratadas hoje aqui no Pará? Este, eu diria para você que o meu maior orgulho, não é orgulho, orgulho branco, sabe qual é aquele orgulho branco, aquele que não faz mal para ninguém? O Líder emprega hoje 14 mil pessoas, mais de 14 mil, 14 mil, 200 e poucos. Le digo com muito orgulho e com muita felicidade que nós somos o terceiro maior empregador do estado. É o estado, é o estado, o estado mesmo, o estado do Pará, é a prefeitura de Belém e depois é o Grupo Líder. Ninguém emprega como nós. Todos sabem, nós, a nossa família veio do interior, do interior de Igarapemiri. Eu vi, eu não sofria a pobreza, mas eu vi a pobreza muito fria. Naqueles idos de 1960, quando Igarapemiri ainda dependia da cachaça, da fabricação de cachaça, se houve a grande mudança com a abertura da Belém e Brasília e aquele pobre povo ficou muito pobre, com muita dificuldade, eu vi muita pobreza. E onde eu vi que o que mais humilha um homem, um chefe de família, é o desemprego. É quando ele perde o trabalho, ele perde tudo, até para a família dele. Minha mãe cansou de ouvir minha mãe ajudar muitas famílias, dando comida. Uma coisa triste, sabe? Porque as pessoas recebem aquilo, mas machucado. Então, por isso que o meu objetivo, eu peguei uma obsessão. Que as pessoas tenham emprego, que as pessoas tenham trabalho. Os custos sociais que uma empresa paga para manter um funcionário é mais do que 100% o valor que o funcionário recebe. Então, às vezes, isso é uma questão política. Mas o importante é ele ter alguma coisa. Por isso, o foco do líder é principalmente. Eu sempre digo que o líder tem, não é um triplê, não. Nós temos o quê? Uma mesa? É uma mesa, um quatro. Nosso objetivo é, em primeiro lugar, em primeiro lugar, nossos funcionários. Logo em seguida, junto, nossos clientes, os nossos fornecedores e a mídia em geral. E, como eu disse há pouco para você, a gente quer fazer bem feito. O grande desafio para manter uma empresa atual é acompanhar a modernidade dela. E o senhor acredita que o líder vai se manter numa posição de destaque, mesmo com a chegada de novos concorrentes aqui no Estado? São um pouco diferentes os nossos concorrentes. Não é bem o nosso cliente. Eu quero que o cliente do líder, ele entre numa loja do líder, ele compra carne, compra uma geladeira, compra uma roupa especial, compra móveis, compra medicamento, compra óculos, compra piso para casa dele, tudo num só lugar, com facilidade de pagamento como todos os outros têm, avançando na informática como a gente está fazendo. Tem concorrentes nossos hoje que chegam e para o cliente levar a mercadoria, que me perdoe, eu nem devia falar para não alertá-los. O cliente tem que comprar sacola. É bobagem, é 20 centavos, é 30 centavos. Mas o paraense não está acostumado com isso, não. Tem que comprar a mercadoria dele, colocar num carro, comprar sacola, embalar e deixar lá dentro do carro dele. Pode ser que isso seja uma forma moderna, mas eu acho que moderno é facilitar cada vez mais a vida do consumidor. O senhor falou em inovação, a gente sabe que o comércio online é uma grande tendência. O líder pretende aderir a essa modalidade? Em 2002, nós começamos um projeto de venda online em mercadorias e supermercado. Fizemos, foi uma experiência, tivemos que interromper. Vejo outros, nós não vamos desistir e vemos exemplos de grandes empresas que pararam, avançaram, voltaram. Mas com certeza nós não podemos nos cuidar disso, que é uma realidade. E qual o futuro do varejo aqui no Estado, na sua opinião? Eu digo que vai continuar crescendo muito. As lojas físicas, claro que vão continuar. As lojas do sistema de economia, do sistema de informática, vão avançar muito. Tenho dúvida nenhuma. Hoje, a grande maioria das compras já são feitas pela internet. Não dá nem para imaginar. E vejo com um futuro enorme. Nossa família veio de Igarapemiri. Morei na... Fui em Ribeirinho, morrei na Bedouin. Então, conheço tudo. Não vivi a pobreza extrema, claro que não vivi a pobreza extrema, porque, no tempo do meu avô, meu avô tinha terras lá. Naquele tempo, ter terras com cacau era ser um pouco bem de vida. Vi a meu avô vir para Belém, comprar mercadoria para o comércio dele, dos grandes atacadistas, que naquela época se chamava... Não era empresário. Naquele tempo, eram os capitalistas. E eu achava que a pessoa importante, para ser importante, para ter poder, devia ser comerciante, como eu via meu avô contar, que o Fulano de Tal era capitalista, dono do armazém e tal. Esse foi o meu foco na minha vida, porque eu acho que o que muda o mundo é o trabalho, o conhecimento, e o conhecimento vem de estudar. É isso. Legal. Doutor Oscar, muito obrigada pela sua presença, obrigada por receber a gente. E a gente fica por aqui para conferir esse e muitos outros conteúdos. Acesse o nosso canal no YouTube, O Liberal, ou acesse o nosso portal, oliberal.com. E aí, eu quero... E aí, eu quero...